24 horas 24 horas justamente acabou Pra conhecer a realidade do dia a dia de cada quem Do costumes, do compromisso do trabalho Tudo que aqui nos sonhos de aonde Uma como transformar numa realidade a alça E carguer o resultado com esse sonho que lá Dentro de 24 horas 24 horas, 24 horas 24 horas, 24 horas Programa interativo 24 horas, 24 horas 24 horas, 24 horas No programa interativo Dentro de 24 horas E dá pra ser bocão che E dá pra ser no concebo casa Olha que não chega lá para amanhã 24 horas, 24 horas Acompanharam na 24 horas Um caminho certo Dentro de 24 horas